Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Há 12 anos o Brasil não registra casos de febre afitosa. Para marcar a data, o governo federal realiza a Semana Brasil Livre da Febre Afitosa. O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi participaram do lançamento de um selo comemorativo dos Correios. O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo. É também o maior exportador de carne com vendas para mais de 140 países. O controle da febre afitosa é um dos fatores fundamentais para esse sucesso. Para o presidente da Embrapa, o trabalho feito para acabar com a doença no país é um dos mais exitosos do mundo na área de defesa agropecuária. Erradicação plena da afitosa no Brasil, resultado de um espetacular trabalho conjunto entre o setor produtivo e o poder público. Esta não é uma conquista trivial, pois não é simples fortalecer a vigilância e a defesa agropecuária em um país de dimensão continental como o Brasil. Este mês, o Brasil completa 12 anos sem ocorrência de casos de febre afitosa no rebanho. Em comemoração, o presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participaram do lançamento de um novo selo dos Correios. Segundo Michel Temer, a erradicação da doença é mais uma prova da qualidade da nossa carne. Esta é uma celebração mais do que justificada. Nós damos, na verdade, mais uma prova de excelência da nossa carne, da nossa agropecuária e da excelência do nosso serviço sanitário. As ações realizadas ao longo da história para eliminar a doença do rebanho brasileiro também vão ganhar reconhecimento internacional. O Brasil vai receber um certificado da Organização Mundial de Saúde Animal no mês de maio, em Paris. De acordo com o ministro, Blairo Maggi, a certificação oficial de que 100% do território nacional é livre da doença, mesmo que com vacinação, vai facilitar ainda mais a abertura de novos mercados internacionais. Com essa declaração, com essa declaração de Brasil livre de febre afetosa, nós vamos começar a frequentar outros mercados. Mercados mais exigentes, mercados que pagam melhor, não só na carne de bovinos, mas também de suínos e outras carnes que são impedidas hoje de entrar nesses países, em função do Brasil ainda não ter sido reconhecido um país livre de febre afetosa. E nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer recebeu em audiência na tarde de hoje, 5 de novembro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro interino da Defesa e o general Walter Braga Neto, interventor federal no Estado do Rio de Janeiro. O tema da audiência foi uma avaliação da evolução do combate à criminalidade no âmbito da intervenção federal decretada na área de segurança pública naquele Estado. O general Braga Neto trouxe ao conhecimento do senhor presidente da República dados que mostram que houve uma redução significativa dos casos de lesão corporal, roubo a transeunte e roubo de veículo, quando tomada a comparação da Semana Santa de 2017 e a Semana Santa do corrente ano. No caso de roubo a transeunte, houve uma queda de 559 para 251, uma redução, portanto, de cerca de 55%. As mesmas tendências positivas se revelaram para os crimes de roubo a turista, roubo de carga e homicídio doloso, para o mesmo período de referência. Os casos de homicídio doloso foram reduzidos em quase 50% e os casos de roubo de carga, de 73 para 21, ou seja, uma queda de 71%. No período de janeiro a março deste ano, houve, igualmente, evolução positiva. Para o crime de roubo de veículos, houve uma redução de aproximadamente 18% no Estado e de mais de 30% na capital e baixada. O general Braga Neto também relatou ao presidente da República que está sendo promovido, no dia 12 de abril, na cidade do Rio de Janeiro, um amplo fórum de debates sobre o tema Um Olhar Jurídico sobre a Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Boa noite. Este foi o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, ao vivo, do Palácio do Planalto, tratando da avaliação de resultados da intervenção militar no Rio de Janeiro. E nós vamos continuar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Os venezuelanos que entraram no Brasil pelo estado de Roraima em busca de uma vida melhor no nosso país começaram hoje a ser transferidos para outros estados. O primeiro grupo foi para São Paulo, em um avião da Força Aérea Brasileira. São 104 pessoas que saíram da Venezuela em função da crise econômica e política. A ação de interiorização dos venezuelanos é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. A transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições de vida a essas pessoas. A adesão foi feita de forma voluntária. De olho no grande número de acidentes de trabalho, o Ministério do Trabalho lançou uma campanha para prevenir as doenças ocupacionais e também as quedas de altura. A Campat 2018 quer sensibilizar a sociedade brasileira para a importância desse tipo de prevenção. A novidade deste ano é que a mobilização vai durar o ano todo e contar com diversas ações em todo o país. Somente em 2017, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, concedeu quase 200 mil benefícios a trabalhadores que precisaram se afastar de suas atividades por mais de 15 dias por algum problema de saúde relacionado à atividade profissional. Uma média de 540 afastamentos por dia. O foco da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho em 2018 são as quedas de alturas e os chamados adoecimentos ocupacionais, como tendinites, depressão, estresse grave e transtornos de adaptação. O que nós precisamos fazer, é o que a campanha vem fazer, é justamente orientar as pessoas para que elas utilizem os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, para que esses acidentes não ocorram. Usando equipamento, a gente acredita que não vai haver tanta incidência de acidente. E se houver acidente, que esses acidentes sejam comunicados ao Ministério do Trabalho. As incapacitações e danos à saúde física dos trabalhadores brasileiros, decorrentes de acidentes e doenças do trabalho, têm um impacto direto na economia. Os custos que as perdas, em razão de acidentes e doenças do trabalho, geram para o Brasil, estão estimados da ordem de 200 bilhões de reais. Essa é uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece que cerca de 4% do PIB do país é gasto em função disso. A cada 48 segundos, acontece um acidente de trabalho no país. Das mais de 1.100 mortes registradas em 2017, 15% delas foram provocadas por queda. Este alpinista industrial já está nessa atividade há seis anos e nunca sofreu nenhum acidente. Ele garante que pode driblar o medo da altura, mas os equipamentos precisam ser confiáveis. Se um alpinista, um jalzeiro que trabalha em altura, tivesse o equipamento correto, ele não vai ter problema. O empresário da construção civil, Marcelo, conta com orgulho que nunca perdeu nenhum funcionário por motivo de queda. Nossa empresa, ela trabalha 100% dentro da norma, tá? Então, o importante, primeiro, é a empresa ser registrada no CREA, a gente tem engenheiro responsável, todos os nossos colaboradores são profissionais de trabalho em altura, qualificados e habilitados. Os equipamentos todos são de acordo com a norma, são equipamentos que são fiscalizados e são vistoriados periodicamente. Na verdade, a gente não considera o ato inseguro, mas a condição na qual o trabalhador está que é insegura. É a falta de uma proteção coletiva, por exemplo, de uma proteção periférica, de uma sinalização, é a falta de controle de jornada, que leva à exaustão do trabalhador. São questões mais organizacionais e mais amplas do que simplesmente dizer que a responsabilidade é do trabalhador. O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente a março, termina amanhã. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.